Estou aqui com o Felipe Melo. Vitória importante para a gente, Felipe. Muito importante diante de um time muito forte, um time que joga muito bem com a bola no pé. Segundo aquilo que eu penso, é um dos melhores times que tem no Brasil. Importante que a gente está chegando ali no grupo de cinco. Então, é agora domingo, é um grande jogo contra o Corinthians, não é? É isso aí. Já no vestiário a gente já está pensando nesse clássico. Realmente é um campeonato à parte, na qual a gente vai fazer de tudo para vencer diante da nossa torcida, da nossa casa. Vai ser importante. Então, nesse exato momento, estamos a três pontos do líder. É isso aí. Estão deixando chegar, estão deixando sonhar com os pés no chão, obviamente. Agradecer muito a Deus por esse momento que a gente tem vivido aqui dentro do Palmeiras, né? E vamos buscar os nossos sonhos. É isso aí, gente. Avante palestra. Obrigada. 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 Obrigada.